Rebola gostoso chacoalhando essa punga, ela bate, bate, bate E esse é o DJ do palinobinha, vai a loucura Quando ele aperta o play, tu chacoalhando essa punga, ela bate, bate, bate Bate, bate, bate a punga, ela bate, 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 bate Ela pede que bate, não bota, 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 bota E esse é o DJ do palinobinha, vai a loucura E esse é o DJ do palinobinha, vai a loucura E esse é o DJ do palinobinha, vai a loucura